Oi, gente, e aí? Como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um react no canal, dessa vez mais no lançamento. Estaremos conferindo o som da nossa querida Dia, Your Blood Hit Akashi Cruz. Caraca, mano, eu confesso que eu não sei sobre qual anime que é essa música, porque é só Your Blood, não é, seria seu sangue. E chamou aí o Akashi Cruz, que faz tempo que eu não escuto alguns sons do Akashi, então vai ser da hora ver a Dia cantando junto do Akashi. Eu não sei se vai ser uma música em inglês, seria da hora se tivesse pelo menos alguns trechos em inglês. Isso é algo que eu acho que o pessoal do Rap Geek brasileiro, às vezes, poderia inovar, sabe? Cantar, tipo, uma estrofe inteira em inglês. Eu sei que, às vezes, tem um pessoal que canta algumas partes em inglês, em japonês também. Mas confessa pra mim, se, por exemplo, uma música, sei lá, do MH, ele trouxesse toda a parte do refrão em inglês, e não necessariamente cantasse só em inglês, por exemplo, o mesmo refrão, a primeira parte ele cantasse em inglês, e na segunda parte ele cantasse em português. Eu acho que iria ficar da hora, seria algo diferente pro cenário, mas essa é só a minha opinião. Então, bora conferir o que a nossa querida Dia preparou em Your Blood, beleza? Então, se você já é inscrito no canal, ativa o sininho e deixa o like aqui no vídeo. Ativa. Ajuda muito na divulgação. Se você não é inscrito ainda, se inscreve e ativem as notificações pra receber vídeo todos os dias. Tanto é meio-dia quanto às 17 horas e pra finalizar, às 21 horas, beleza? Então, go! Preparados, seus? Então, bora conferir. Lembrando que eu ainda estou na saga do meu monitor velhinho, então a resolução é um pouco menor, então você pode ver que o vídeo está ficando melhor que a imagem, mas eu espero que vocês entendam. Logo, logo, meu monitor vai estar voltando do conserto, beleza? Então, Dia, Your Blood, Fitch, Akashi Cruz, show! Dentre vós, Dia, Akashi Orts. Dentre vós, Dia, Akashi Orts. Alucardi! Bravo! Sucuna! Billy Rodas! Anete! Bravo! Minha vibe está tão alto! Uuu! VAMPIROU! 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 GOSSA! Bravo! Veja! VAMPIROU! VAMPIROU! M wallop! VAMPIROU! VAMPIROU! Segunda! O que é isso? Mano, ficou muito louca essa música, velho! Vibe top, mano! Artes da edição. Vosso dia, já acabou! Ficou muito rápido! Que sensacional essa música da nossa querida Dia, Your Blood. Ela chamou o nosso querido Akasha e cantou sobre vários protagonistas, protagonistas não, é sobre vários personagens que utilizam do sangue de alguma forma. Teve o nosso querido Hidan, teve o Alucard, teve o nosso querido Stan, teve... Ai, perdão, bati no microfone. Teve o Muzan, teve vários protagonistas... Não, meu Deus! Vários personagens que utilizam do sangue, tanto para o bem quanto para o mal, apesar que tem alguém que utiliza para o bem... Eu acho que não. Mano, o Stan faz sentido a forma como ele pensa. Ele realmente acredita que não são todas as pessoas que realmente têm o valor de serem declaradas heróis. Então, realmente, eu acho que faz sentido, porque existem sim alguns heróis na obra de Boku no Hiro que fazem aquilo apenas pelo dinheiro. Então, ele... Pelos princípios dele, né? Ele define quem realmente é um herói e quem não é um herói. Acho isso muito da hora. E ficou bem da hora essa música da nossa querida Dia aí. Ela chamou o Akashi, que começou cantando a música e cantou também a parte do refrão. Depois ela veio cantando também. Achei bem da hora. Aquele ratatata. Falei, caraca, olha a Dia, mano! Achei meio style trap, meio vibes. Achei bem da hora. Toda a construção da música ficou sensacional. A mesclagem entre a parte que ela cantou e a parte que ele cantou. Lembrando que é uma música da Dia, mas a parte do Akashi foi uma parte maior, né? Isso que é engraçado. Às vezes o convidado tem praticamente a mesma porcentagem da música que o principal. Ou, às vezes, cantam até um pouquinho menos. Mas, nesse caso, o Akashi cantou um pouco a mais que a Dia. Mas eu achei que ficou muito da hora. São personagens que são sensacionais. Cada um em seus respectivos universos. Mas eu achei que ficou sensacional essa música da nossa querida Dia. Beleza, senhores? Então é isso. Lembrando que o terceiro link na descrição é o link da nossa querida Dia. Se você puder deixar um like lá no vídeo dela. Deixar um like aqui no meu vídeo. É a melhor dos mundos, beleza? Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. parcôs de espectáculo. Eu vou faltar e seце. Vou dobrar e seca, beleza? Vou ensinar. Vou ensinar. Então pode vir, vem contra nós, não tem ninguém. Jutsu do dolar de cem. Este meu cowboy bem. Mexou com o Zutihra gank De o tabu te mandar pra além. Olha os que prevêem, caiu no ganjo, adivinha de quem? O que é lindado? Isso não vale, atropelo se for adversário Tá muito fácil, vocês não vai, olha meu ranking, seu é muito baixo Sabe que é massa, se não birraça, se faço selo, sua morte é fácil